Tudo bom, lindeusas da minha vida? Como eu amo vocês, sabia? Filó, docer, dia de receitinha de pele que a gente ama, não é verdade? Principalmente que nem a gente, assim, depois que passa dos 40, né? E aí a gente às vezes tem mancha de sol, mancha de melasma, mancha de gravidez, né? Enfim, tem muitas pessoas que tem manchas também por causa de espinha, escravo, que fica cutucando, cutucando, cutucando ou a espinha infecciona, quando ela seca, ela deixa aí uma cicatriz. Filó, docer, e aí? Jesus amado, pele é um trabalho constante, é um cuidado constante, é uma proteção constante. Por isso, lembre-se também de cuidar de dentro pra fora, ingerir bastante água, no mínimo 2 litros por dia, usar o protetor solar, ó a filózinha aqui, ó, está sem maquiagem, sem nada, e eu cuido todos os dias da minha pele, eu trabalho receitas caseiras todos os dias pra clarear a pele. Quando eu descuido, assim, né, que a coisa tá feia, que às vezes você tomou um sol, a gente faz receitas mais fortes, enfim, sempre cuidando, pele não pode descuidar. Mas antes de eu te dizer essa receita maravilhosa com o ingrediente que é pra lá de topíssimo, deixa um like, se inscreva no canal, quando se inscrever, já ative o sininho, porque senão o YouTube não te mandará todos os meus vídeos, fica atento, hein? Não adianta reclamar, não ativou o sininho, não tá inscrito, não vai receber mesmo, e compartilhe, porque olha, coisa de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Você já comprou gengibre em pó? Nunca compre, porque ele é maravilhoso. Olha aqui, ó, eu vou mostrar como que vem, porque eu já dou várias receitas de gengibre em pó, as pessoas perguntam, filó, onde você acha? Você acha em casos de produtos naturais e também em supermercados. Olha aqui, eu paguei um e pouquinho, tá? É bem baratinho, baratinho mesmo. E ele vem assim, ó, tá vendo, ó, toda amarelinha, eu coloco numa vaselinha, coloco na minha geladeira e top demais. Por que que nós vamos usar o gengibre na pele com outros ingredientes? Veja bem, o gengibre é um anti-inflamatório, tem ação antioxidante e anticoagulante. E tem em sua composição óleos essenciais, vitaminas como C, B1, B2, minerais como ferro, magnésio e também cálcio. Além disso, é um potente anti-envelhecedor, trata queimaduras, é antisséptico, é um uniformizador da pele. É, ele iguala a cor da pele. Filó, basta fazer uma vez à noite, toda noite, até você chegar ao seu resultado desejado, tá? E ele também tem uma ação hidratante, que deixa a sua pele incrível. Junto com o óleo vegetal, que nós vamos usar o óleo de coco, então, será perfeito. E uma pitadinha de bicarbonato de sódio, ó, vai ser topíssimo demais. Filó, da ser da terra, eu sofro com isso. Olha só, as pessoas vão me perguntar, Filó, eu tenho óleo de rícino, pode ser? Eu tenho azeite extra virgem, pode ser? Pode, gente, tem que ser um óleo vegetal. Eu vou usar aqui hoje o óleo de coco, porque eu sou casadíssima, todo mundo sabe com óleo de coco, eu amo óleo de coco. Então, você pega aí uma colher de sopa, certo, ó, do óleo de coco, coloque em um recipiente de vidro. Você tá vendo que vai dar aqui, ó, bem pouquinho, porque você vai fazer só o tanto que você vai usar. Aí você vai pegar uma colher de sopa rasa, do gengibre em pó, olha aqui, ó, uma colher de sopa rasa, vamos por aqui, porque tem que ser bem rasinha mesmo, ó, do gengibre em pó e misture no óleo de coco. Você vai pegar aí uma colherzinha bem rasinha de café, ó, de bicarbonato de sódio, ó, bem, bem, bem rasinha. Lembrando sempre que tem que fazer um teste alérgico e que nada, exatamente nada, substitui o que o seu médico, o seu dermatologista te recomendar. Isso são dicas caseiras e receitas da época da vovó e que funcionam muito bem. Mas, às vezes, tem pessoas que têm problemas de pele seríssimos e precisa realmente ser acompanhado por um bom profissional. Não esqueça de fazer um teste alérgico antes. Olha aqui como que ficou, hã? Essa mistura, gente, é maravilhosa. E esse remedinho é uma receita que o pessoal na Índia usam muito, olha só, uma receitinha lá da Índia. Aí você vai pegar, lavar o seu rosto bem lavadinho, vai pegar assim, ó, essa mistura e vai passar, eu estou passando nas mãos porque ela também pode ser usada nas mãos. Vai passar fazendo movimentos circulares, ó, e ativando a circulação sanguínea. Olha só, ela tem uma ação também esfoliadora, deixa a sua pele incrível. Passou a noite longe da luz, deixa agir aí cerca de 30 minutos, não se esqueça do teste alérgico. Depois que você lavar, deixa agir 30 minutos, lave, depois que você lavar e enxugar, olha só, filada, ser da terra, aí você vai passar. Eu gosto do Bepantol, todos vocês sabem disso. Esse aqui, ó, é o similar dele, olha o nominho dele aqui, ó, Bepantris, tá amassadinho, mas dá pra vocês verem. Passe e durma, você vai ver. Gente, fez a uma, duas, três noites, você já vai sentir uma diferença incrível na sua pele. Dê continuidade até você chegar o resultado que você tanto deseja. Filada, você aí, aí, e aí tu deixa aquele gostei porque a receita é porreta de boa, compartilhe. Jogue nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, das amigas, jogue até das inimigas, porque é tão boa a gente ajudar até quem nos quer mal, né? Graças a Deus não tem inimigo na terra, eu tenho certeza que você também não, né? Mas a gente brinca pra se divertir. Filada, você aí, 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 todas as minhas redes sociais estão coisas de fila oficial. Inclusive, quem não está me seguindo no Instagram, confesso que está perdendo, porque lá a gente se diverte muito, muito, muito. E você conhece muitas coisas minhas que você às vezes não vê aqui. Por exemplo, meus trabalhos com ensaio fotográfico, a minha vida fora do YouTube, que eu trabalho muito também fora do YouTube, visse? Então corre lá, se inscreva, compartilhe, vem fazer parte dessa família feliz. Aqui você é muito feliz, visse? Bye!